Olá, bem-vindo à disciplina de organização empresarial, que faz parte do primeiro período do curso técnico em administração. Meu nome é Elisabeth Corsetti, eu sou professora do IFES Campus Guarapari. Sou administradora, especialista em recursos humanos e mestre em administração. Há 15 anos, leciono para alunos de cursos técnicos, ensino médio integrado, graduação e pós-graduação na área de administração. Na nossa disciplina, você terá a oportunidade de entender e analisar as muitas variáveis organizacionais. Também terá a oportunidade de estudar a departamentalização, centralização e descentralização, fluxograma, mudanças organizacionais e o processo de abertura de uma empresa. São duas as bibliografias básicas, organização e métodos do professor Antônio Cury e organização e métodos do professor Luiz Oswaldo Rocha. O sistema de avaliação consiste em atividades que somam 30 pontos. A prova vale 40 e o trabalho interdisciplinar fundamental vale 30 pontos. A dedicação é ponto fundamental para o sucesso na disciplina, assim como a disciplina e o planejamento dos estudos. Um forte abraço e conte comigo para quaisquer dúvidas.